Só pra te namorar, ela só quer Manda caro, guardo fora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Mesmo comprida, nunca é mais a pata Gosta o vestido bem estado e levado de timão Ela só quer, só pra te namorar 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 De manhã cedo dá pra pintada Tomeiro suspirando, sonhando acordada Baila com doutor, filha doentada Homem da chuva, nem nome nem quer nada Ela só quer, só pra te namorar 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 Segura, só pra te namorar Segura pro Chico Eu me lembro, eu me lembro do sabor que eu tenho no beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro do sabor que eu tenho no beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua que eu passei por lá Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meio olhar Sua pele foi de jambro Me fez de doido Tive, tive, tive Que me afastar Quando eu passei por cauda dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que eu tenho no beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Eu passei dentro da casa dela, eu me lembro, eu me lembro Da boca tendo o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro O meu padre tendo a casa dela, eu me lembro, eu me lembro Da boca tendo o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro O meu padre tendo a casa dela, eu me lembro, eu me lembro Da boca tendo o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua, eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu recolhar Sua pele foi de jambro, me fez de doida Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passei, eu me lembro, eu me lembro O sabor que eu tenho, eu vejo dela, eu me lembro, eu me lembro Quando eu passei, eu me lembro, eu me lembro O sabor que eu tenho, eu vejo dela, eu me lembro, eu me lembro Porrozinho da mão, ó, que é desse jeito? Você tá com casa, pode vibrar cá, hein? Olha o balanço Puxa duas dinhas, puxa duas dinhas Puxa duas dinhas, puxa duas dinhas E o balanço Puxa duas dinhas, puxa duas dinhas Eita, pisada dos seis sete Olha Vamos ver Eduardo do Acordeão Oh, seu poder arrochado Pense no moído gostoso Casamento da raposa Se liga o meu chico, sabe o menino Ves Opa! Eita! Formação! Cartiga, Zé! Puxa do Armin, puxa do Armin Eita! 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 Arriba! Tô certo e não dá dois! Arriba! É o ato apagão Música 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 Sucatinou, cabocardinho Música Paião da saudade Música Bora pedreiros da bomba Música 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 Poxa o Valé do Arquim! Viva! Poxa o Valé do Arquim! Estou aguardando vocês! Poxa o Valé do Arquim! 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 O que é isso? Só quem não tá gostando é quem não chegou ainda, viu? Só quem não tá gostando é quem não chegou ainda, viu? Só quem não tá gostando é quem não chegou ainda, viu? Só quem não tá gostando é quem não chegou ainda, viu? Só quem não tá gostando é quem não chegou ainda, viu? O cabelo é bamba, se for cuidar Se considerar, se ser batalhão Amigão do brazado, subindo a gente Estou na porta, digite do galão Se não deram doido, ficava bala de vida Você pediu de brinhar na mão Mas ficava massa, briga, cavava E o povo grita, filha, do rosa, o rio de rio Cabo temor, é uma das pessoas de campeão Cabo temor, é uma das pessoas de campeão Mas na sala de tuta, fizeram um forró Sem hora, foi só, não sabe, não é Escavar de lá, quiser me bater Sem hora, que eu tô fixo, vai ter confusão Tava sua mão, sem o bico, tá aqui Tu nunca iria aqui, seu cheiro e facão Um trago correio, que me deu prazer Estava conseguindo, não pegou, salvou E o cabelo, é uma das pessoas de campeão Cabo temor, é uma das pessoas de campeão Puxa o Dordim Puxa o Dordim Puxa o Dordim Tudo que estava aqui, ele já colocou Caramba, ela fez uma tansa de pera Ela fez uma tansa de pera E pulava aqui, só uma parenha E gritava E fulava aqui, só uma execution A, e, e, o, e, o, e, o, e filó A gritava, a, e, e, o, e filó A dja calzada no meio da brincadeira Estava tão fora do cupado Em direção batia na peluja Enquilha e tem no passo Já já dizia, tô na gafia, batia na novembro, mas gritava A, E, I, O, um, quilônia, gritava A, E, I, O, um, quilônia Eu duvido e a comadice a dar, que anos a testar, caixão na paraíba A, E, I, O, um, quilônia, gritava 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 A, E, I, O, quilônia, gritava A, E, I, O, quilônia, gritava A, E, I, O, quilônia, gritava A, E, 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 O, quilônia, gritava Estava até afumaçado Era desse jeito O forró aqui Acho que é de quente O forró da maloca é desse jeito Estamos chegando e arrochando o nó Eu acho bom assim Quando o cara vai chegando E arrochando a mulherzinha Olha, porque quando está quente A gente levou a fumaça E labaredas Se for assim É todos os sábados O forró original É aqui na maloca Quem não está gostando É porque não chegou ainda, viu É, desse jeito Se eu tiver errado Me corrijam, viu Compartilhe comigo, viu Lá no Instagram Do rlabestubarão Arrochado.com, viu Vamos lá, viu Esse é o Luciano, viu Tanto é dançadeiro Como é também espalhadeiro Do forró Espalhadeiro que a gente diz É espalhador Vai enferrujar Bebendo água Bebe álcool Faz que nem eu Bebe só